Atena 1. Liga Portugal. Atena 1. Liga Portugal. Atena 1. Liga Portugal. Máximas para a minha domingo. Lisboa 29 graus. Faro 28. Porto 22. E Madri, capital espanhol, a 30 graus. Atena 1. Liga Portugal. Atena 1. Liga Portugal. Máximas para a minha domingo. Lisboa 29 graus. Faro 28. Porto 22. E Madri, capital espanhol, a 30 graus. Atena 1. Liga Portugal. Atena 1. Liga Portugal. Atena 1. Liga Portugal. Atena 1. Liga Portugal. Atena 1. Atena 1. Liga Portugal. Atena 1. Atena 1. Liga Portugal. 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 Portugal Portugal. Obrigado.